Hô! 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 Segura, 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 segura! Hô! Hô! C'est que me pegar O cabelinho... Roda! Hô! Hê! Begaste, 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 begaste Aê! C'est que me pegar C'est que me pegar O cabelinho... C'est que me pegar Segura! Pegue no mundo, não acontece? Seu pa etileiro! Viu? Pega no pombaça, pega no rio Pegue no pombaça, pega no rio Pegue no pombaça, pega no rio Agora daqui, pega no rio Pega no pombaça, pega no rio Pega no pombaça, pega no rio Come on. Sempre, sempre. Come on. Dale, dale, dale. Uh. Come on, hein. Come on, hein. Dance, dance, dance. Tchau. Up. Sext. Uau. Tchau. Tchau. O que é isso? Vou pegar aqui meu boca, meu Deus! Ah Ih 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 Ó Oh Ó Ó Ih Isso! É isso aí, Brasil! Tá bom? Aqui tem que pegar o burro, né, meu irmão? Peque, pegue no, pegue no plat You know, it won't be me Peque do bim offers �is Peque do compas Peque do bim Peque do compas Peque do bim Obrigado!